A K47 é o porte do homem, perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto, marca dois minutos, olha tu para e pensa E se tu brotar no Mandela, é só socadão O touro é chato, brabo na favela, aspira em a trepa, mas a Glock não A pista onde é foda, ele não amarela, bota a cara no bumbum, bateu de estresse Que as piranhas descem, as piranhas descem, os amigos vendem, as piranhas enriquecem As piranhas descem, as piranhas descem, bota a cara no bumbum, bateu de estresse Que as piranhas descem, as piranhas descem, os amigos vendem, as piranhas enriquecem As piranha desce, as piranha desce